A gente lê em The Low Kitschers, The Low Kitschers da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo mega rápido, mega fixe, mega nice. Se vocês não viram o vídeo de ontem, eu aconselho a ir em ver só assim, por descar de consciência, eu vou vos deixar aqui. E basicamente nesse vídeo eu introduzi-vos a estes 3 vídeos seguidos que vão acontecer. Portanto, o primeiro foi ontem, o segundo, hoje e amanhã teremos um terceiro vídeo. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuação a uma coleção de NYX, que é esta da Machinist, ou Macchinist, eu não sei muito bem como é que se diz, esta não importa, mas está tudo bem. Então, basicamente, na outra nós fizemos com a coleção Steam, ou com a cor Steam, não sei muito bem, tem vários produtos, portanto, paleta de sombras, iluminador, batom líquido, tipo glossy, tipo lacquer, lip lacquer, e um batom. Portanto, basicamente o que nós vamos fazer neste vídeo é esta cor, que é a Green. Eu já tenho estes produtos há muito, muito tempo, mas eu decidi que era agora a hora de fazer vídeo com eles, porque eu descobri que estes produtos estão alguns em promoção nas lojas da NYX. Portanto, é de aproveitar, porque alguns produtos podem realmente valer a pena. Vamos ver o outro vídeo para saber se valeu ou não a pena, e agora vamos ver este. Portanto, no outro vídeo nós fizemos um look low-key-chup, neste não sei muito bem. Eu vou começar pela paleta, portanto, ela é assim, toda girussa, e avaliar pelo que aconteceu com a outra paleta, provavelmente o interior, portanto, a embalagem é igual, exatamente. Estão a ver? Estão gira. Ai, eu acho que estão gira. E vamos abrir, para ver o que é que tem aqui. Ai, meu Deus, isto é muito difícil. Não, tudo é fácil abrir. NYX, por favor, facilitem a vida à pessoa, já está. Ok, temos aqui um plasticozinho no espelho, e agora vamos... Ai, que gira. Oh, super gira. Como eu disse no outro vídeo também, eu tenho sempre aqui as cores, mas eu nunca ligo nada disto. Só quando eu olho para a paleta, é que eu... Ai, tem aqui tons muito interessantes. Me like it. Vou já começar. Então, para selar, eu vou utilizar este tom, assim, vou usar este espelhão que a paleta traz, que eu gosto imenso, e vou espelhar este tom, tipo, beijinho até lá acima. E agora, eu acho que vou pegar neste tomzinho aqui, e vou marcar... Uh, marcar o côncavo. O tom da minha maquilhagem, eu quero muito que seja este, porque o batom que eu estou aqui a ver, tem assim um tom vinho, arrocheado. Portanto, eu quero fazer uma coisa muito semelhante à que eu tenho nos meus olhidos. E acho que vou mesmo aplicar a sombra toda no olho, como base, para depois, seja qual for a sombra que nós vamos aplicar em cima, ela depois transforma-se. Em uma sensação, a percebemos, eu estou a usar a sombra aqui, nesta parte externa, e no côncavo, essencialmente. E depois estou a deixar ali, mais para dentro, um bocadinho mais claro. Ok, agora eu acho que vou querer pegar nesta sombra, ok, que é assim um laranja fortalhão, e vou... Damn, Nix. Damn. Ah, adoro. How great is that pigmentation? Damn. I like it. I love it. Nix, love it. Eu não vou mesmo até o cantinho interno, mas vou quase. Por cima desta cor, eu vou querer ou esta ou esta. Eu quero fazer aqui um swatch para ver qual é que tem mais power de brilho. Acho que vai ser, sem dúvida, esta segunda, exatamente. Portanto, vou colocá-la aqui em cima do cantinho interno para fora. Para isso, preciso assim de um pincelito mais bocadinho. E vou aqui. Ok, like it. E agora, para intensificar a coisa, eu vou pegar neste tom, com um pincel de esfumar, assim, um bocadinho mais preciso. E vou fazer tipo eyeliner. Só com tocosinhos. Fechamos só um bocadinho aqui para o côncavo. E com a primeiríssima sombra, vamos delimitar aqui o nosso olho. Quer dizer, isto dá nitidamente para ver o fallout das sombras. Que a Sarah andou aqui, loquita, a abusar, não é? Eu quero mesmo abusar neste delineado cá em baixo. Não quero mesmo só juntinho as pestanas. Quero quase este suco todo. E com o restinho que ficou no pincel, puxamos só daqui para baixo. Portanto, só aqui. Dois murros que levei nos olhos. Um, vou aplicar máscara, vou retirar esta mess e já vou. O caso mudou um bocadinho de figura agora, não é? Uma máscara pestanasitas, um correto arzito. Ah, parece que já não levou dois murros. Fiz também um contornozinho muito rápido, só mesmo aqui. E nas laterais do nariz que a pessoa precisa, não é verdade? E agora vamos ao iluminador. Este iluminador dos três, das três cores, eu acho que é aquele que vai funcionar melhor. Porque é uma cor menos bad jam. Tenho que ir ver o outro para perceber. Vamos então a este douradinho. Acho que vou querer fazer swatch dos dois para vocês verem. É um dourado e um alaranjado. Olhem. Dourado, alaranjado, dourado, alaranjado. Mega power este dourado. Aliás, eles são os dois, não é? Mas este laranja de iluminador não me cheira. Vamos então ao... Que giro. Que bonito. Eu não sou muito fã de iluminadores dourados, mas acho que neste olhão fica super bem. Oh yes, I like it. E depois isto podem usar como sombra, não é? Aliás, podem usar sempre os dois como sombra. Ai, eu gosto muito de iluminador. Me like it. Não estava esperando. De cor de lip lacquer, que é o que eu adoro esta gama. Eu o primo... Aliás, o último vídeo que vocês vão ver, que é da cor Ignite. Ou Ignite... Eu não sei muito bem. Eu não descobri nada destas coisas. Tem sido um favoritinho. Portanto, é um lip lacquer com mega brilho. Super confortável. Super fácil de aplicar. Olhem a cor desta. Ai, damn. Que bonito. Acho que aqui vai morrer um bocadinho, porque os olhos estão bastante em tons quentes. Isto aqui é bastante frio. Não era o tom que eu estava à espera. Ele na embalagem parecia mais um burgundy. Ele aqui é mais um roxo. Estão a ver? Nós temos aqui este batom. O batom em barra da coleção para ver. Vamos ver se se encaixa melhor aqui. Eu acho que sim, não é? Porque o tom vai ficar perfeito. Embalagem super gira. Super cheap. Desculpem lá, Nix. Super levezinha. Mas, hum, acho que sim. Uh, sim. Estão a ver? Ele é tipo um castanho. Ai, que cor bonita. Um castanho metalizado. Hum, yes. Esta se calhar vai ser a maquilhagem mais calmex. Tipo, mais normal. Que eu faço com estas gamas. Eu não sei dizer. O que é que isto cheira? Mas cheira definitivamente a comida. Não sei se é de chocolate. Não é de chocolate que me cheira, mas é sim uma coisa doce. É muito bonito. Estou um bocado chateada. Porque aquilo que me dizem, maioritariamente, quando me veem ao vivo, é que o YouTube não faz jus à minha beleza. Muito obrigada. Mas, efetivamente, pelo menos agora, neste momento, eu estou realmente a ver que vocês não estão a ver nada daquilo que eu estou a ver. A maquilhagem está muito mais gira ao vivo. Eu estou toda muito mais linda ao vivo. Do que propriamente estou a aparecer em câmera. Estou-me a ver como é que eu estou a aparecer para vocês. E não... Não, não. Muito bonito este iluminador. Muito bonito estes olhos. Digam-me se vocês conseguem ver que isto está bonito. Digam-me se vocês conseguem ver isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste tutorial. Eu amei totalmente sair assim. Digam-me até agora qual foi o que gostaram mais. Do de ontem ou do de hoje? Quero saber. E eu espero que este vídeo tenha ajudado. Que vos inspire a usar as paletas que vocês têm. Ou estas paletas que vocês possam ter. Mas que vos inspire a pegarem tons que vocês provavelmente nem pegariam. E fazer coisas completamente diferentes e bonitas. E diferentes e louquitas. Se vocês gostaram. Gostam para mim. Deixem o vosso comentário. Digam-me qual look vocês gostaram mais. Este ou o anterior. Digam-me se vocês já conheciam esta gama. Estas cores. Se vocês ficaram assim tentados. Qual foi destes produtos. Destes quatro produtinhos que eu testei aqui. Qual aquele que vocês ficaram... Hum... Quero. Sigam-me nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Estão fartos de saber. Não é verdade, gente? Mas eu estou sempre a dizer a mesma coisa. E ainda há gente que não vai lá ver. Ó. Ó. Estou a ver. Sara Ferreira Makeup. Tanto num lado quanto no outro. Portanto vão lá e sigam-se a ser vulgar. Um beijinho muito grande. E nós vemos-nos no próximo vídeo que é tipo amanhã. E é com esta coleção também. Portanto até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí